Percebeu como traumas podem se transformar em fios invisíveis, limitando a sua capacidade de ver plenamente? Como terapeuta especialista em traumas, entendo profundamente como essas experiências podem impactar o seu presente. É hora de romper com essas amarras emocionais. Estou aqui para guiá-lo em uma jornada de cura e transformação. Cada sessão é um passo em direção à liberdade emocional, onde os traumas se tornam oportunidades de crescimento. A cada sessão, mergulharemos nas camadas mais profundas, desconstruindo amarras emocionais e construindo pontes para o interior. Está na hora de mudar o enredo da sua história. Essas histórias que não te permitem avançar. Se você sentir as suas feridas do passado estão impedindo a sua felicidade no presente, não hesite em agir. Agende agora a sua sessão e permita-se começar a construir a sua história como um novo capítulo de autocuidado e de superação. Quando finalmente você se reencontra com você. Tchau.